O Becari, agora, como é que começou o seu relacionamento com a Esquadrilha da Fumaça? Esquadrilha da Fumaça, hein? Puxa vida, como eu gosto daquele esquadrão, cara. Primeiro eu sou membro honorário da Esquadrilha da Fumaça, né? Isso pra mim é uma honra, falar que eu sou membro honorário. Então eu fotografava a esquadrilha no chão, em 95 mais ou menos. Eu acho que era vermelhinha ainda, em 95. E aí o relacionamento de conversar com os caras ali no chão. Quando eles pousavam. Pousavam e coisa e tal, e bater papo, camaradagem. Isso é importante, né? Você ter um pouco de educação. Relacionamento. É, relacionamento. Mas eu acho que isso não pode ser um SM. Inciso, incisivo. A SM, Suruba Mirim, aquele cara que vem te encher o saco. Tem cara que não se manca, né? Então eu acho que você tem que, sabe, conquistar aquela amizade. Como aqui, todo na vida, né? E eu fui fotografando eles e lá na Fumaça, não sei se vocês sabem, lá não se compra nada, não se cobra nada. Lá é tudo feito sem comércio. Ou seja, se você quiser a fumaça em cima da sua cidade, ela vai gratuitamente. Em contrapartida, eu tenho que dar as minhas imagens para a fumaça. Entendeu? É isso. Ponto. Eu não ganho dinheiro com a esquadrilha. É isso que eu quero que fique claro. Ah, mas você ficou... Tudo é feito em pró da fumaça. Bom, e o que acontece é que é o seguinte, eu tenho, por exemplo, o Ivan Nunes Siqueira, que é o chumbo, que é meu amigo, da fumaça de 82. A gente ficou irmão. Tem o Willy, já falecido. Tem o Gresco. Olha, tem tanta gente. Tem o Sequim, que é um baita do irmão meu, que inclusive está aqui no livro. E são pessoas... A pessoa que vê o fumaceiro de fora, você fala, esse cara é difícil de atingir, de conversar. Não, é gente simples que lutou muito para chegar ali, para aprender, porque não é fácil, viu, bicho? Você é ser fumaceiro ali... Eu acho que o que eles ficam tristes é que você só pode ficar quatro anos, né? É, quatro mais ou menos. Se o cara voltar, pode voltar como comandante, né? Precisa ter um conselho, coisa e tal, mais dois anos. Mas eu acho que tudo passa na vida, né? Nada é infinito. É que quatro anos é muito rápido, né? É rápido. É finito. Tudo é finito. Até a vida da gente é finita, né? Por isso que eu sempre falo que todos somos iguais lá no cemitério, todo mundo é igual. Então você tem que respeitar o seu amigo fotógrafo, que é mais simples, de repente. E o cara que é mais sofisticado também. E assim vai.